E aí, gente? Tô novo? Faz muito, muito, muito tempo que eu não venho aqui fazer um Publicidade Orgânica, não é mesmo? Se você é novo por aqui, aproveita logo, deixa logo o seu like, porque eu sei que você vai gostar desse quadro aqui no meu canal. Se inscreve aqui no canal e me segue nas redes sociais que estão todas aqui pra você ir lá me conhecer melhor. Vou te explicar rapidinho o que é Publicidade Orgânica. Publicidade a gente já sabe que são as coisas que o povo faz o quê? Que a pessoa paga pra falar de alguma coisa. No meu caso, é orgânica por quê? Porque não tem a qué. Não tem a qué na história. É orgânico porque foi uma coisa que eu descobri e aí eu tô passando pra vocês, assim, já grátis, entendeu? Eu já queria falar pra vocês há muito tempo sobre a Vandal, que é o tema desse vídeo de hoje. Mas eu tava primeiro experimentando, testando algumas coisas da Vandal, mas agora eu posso dizer pra vocês. Porque agora também tem um assunto legal pra trazer pra vocês. O que acontece? A Vandal, ela é uma loja de camisas colaborativa. Como é isso? A Vandal existe um site. Vou deixar o site aqui bonitinho pra vocês, pra vocês conhecerem. E a Vandal é uma loja de camisetaria independente. Só que você pode ser um colaborador da Vandal. Como? Você pode criar as estampas que você quiser, obviamente, respeitando os direitos autorais, etc e tal. Mas você pode criar o que você quiser e você pode comercializar suas camisas. Como você faz isso na Vandal? A Vandal cobra R$55,00 por camisa. Só que eles deixam que você cobre de R$1,00 até R$12,00, se eu não me engano, por cima desse valor deles. Então se você cobrar R$1,00 a mais, toda camisa sua que for vendida pelo site da Vanda vai te render R$1,00 para a sua conta lá com eles. A partir de R$100,00 você pode retirar esse dinheiro. Eles depositam na sua conta R$100,00. O que é muito legal porque você não tem nenhum gasto com loja ritual. Dor de cabeça pra fazer camisa, nada. Eles simplesmente fazem tudo pra você e aí você coloca o dinheiro que você quer por cima. Então se você botou R$1,00, toda vez que uma camisa sua for vendida, você vai ganhar R$1,00 lá no seu saldo Vandal. No seu look, se você botar R$12,00, vai ter R$12,00 lá. E aí por assim ele vai. A partir de R$100,00 você pode ou pedir pra que eles depositem na sua conta ou trocar por camisas. É como se esse saldo também fosse uma moeda no próprio site. Então você pode comprar camisas com esse saldo que você tem ou pedir pra eles depositarem na sua conta. Você não gasta nada com isso. Muito legal. Ah, e tem uma coisa. Como é que chama? Cupom de desconto. Toda vez que tem um desconto, o desconto tipo assim, ah, 20% de desconto na camisa, no site todo. Toda vez que tem esses descontos, o desconto não bate do dinheiro deles, tá? A parte do seu. Essa é a parte ruim. Mas você também não tá relacionado, meu filho. Você não tem nem que reclamar, né? Porque qualquer dia que entra, tá ótimo. Então o que acontece? Eu tenho a minha lojinha lá, a minha partezinha na Vandal. Que eu tenho várias camisas e estamparias que eu acho muito legais, tá? Inclusive tem que passar pelo crivo deles, tá? Você manda sua... Eles te dizem qual a medida de arquivo que você precisa mandar. Depois que vocês mandam, eles confirmam em até 48 horas se a sua estampa foi aprovada ou não pro site deles. As minhas todas foram aprovadas até hoje. Vou colocar aqui também o site que vocês conseguem ter acesso à minha camisa, às minhas camisas. Mas aqui no box de informações desse próprio vídeo do YouTube também tem sempre em qualquer tutorial de maquiagem, em qualquer assunto que eu tiver. O meu link da lojinha sempre vai estar aqui fixado, tá? Em qualquer box de informação de vídeo meu. O que mais? Então, essa publicidade orgânica aqui, por que eu resolvi trazer hoje? Eu já fiz mais de 200 reais da Vandal, já troquei por camisa duas vezes e agora eu vou esperar segurar mais pra poder começar a trocar por dinheiro, pra gente ter uma coessinha assim extra na nossa vida, né? Então por favor me ajuda, vai lá comprar uma camisa aqui, pelo amor de Deus, são maravilhosas. E eles têm um negócio que é muito legal, que volta e meia eles fazem uma promoção. Então, ó, se a camisa é 55 e você pode botar até 12 reais em cima, esse é o valor mais ou menos que varia, né? De 55 reais vai até 67, não é isso? Mais 12? Então você pode ir até 67 reais uma camisa, é o valor máximo dela. E volta e meia eles fazem uma promoção que eles vendem três camisas no escuro. Você só paga 50 reais pelas três camisas, mais o frete pra sua cidade, mas são três camisas que você não sabe que vão chegar na sua casa. E eu acho isso tão legal, eu acho isso tão emocionante. Só que toda vez que acontecia isso, eu me perdi e não conseguia fazer entrar nessa brincadeira. Só que dessa vez eu consegui, e aí eles chegam hoje. E eu queria abrir com vocês, porque se eu achar uma bosta, se não tiver nada a ver comigo, a gente vai dar risada junto aqui. Aí a gente vai ver o que que veio aqui. Se vocês conseguirem pegar essa promoção também algum dia na vida de vocês, não se preocupem, porque o tamanho é o tamanho que vocês escolherem e a cor da camisa também. O que você não pode controlar é a estampa que vai vir. Quais estampas e camisas estão nesse bolo, Isadora? São camisas, normalmente, que voltaram de alguma troca, porque a pessoa não gostou, sei lá porquê, ou com pequenas avarias. Espero que não tenha uma troca na minha cabeça. Então eu estou aqui com a minha caixinha. Ah, e o mais legal deles é que, deixa eu tirar aqui do baixo, eu acho que eles são muito diferentos. É uma empresa muito jovem e tem uns detalhes muito legais. Olha aqui como eles, como vem o endereço deles. Vê se dá pra ver. Ó, Planeta Terra. Tá vendo? Olha aqui, Planeta Terra, Sistema Solar, Via Láctea. Eles são muito legais. Aí o que acontece? Esse é o endereço deles. E aí, olha como é a caixa. Logico que ela chega sempre amassada. A caixa deles é em formato de... Esqueci o nome disso. Foguete! Esse é um foguetinho? Mas tem que ver amassadinha esse bode. Mas... Olha que legal. Power for... Power for creation. É muito legal. Gente, olha esse aqui. Ela é muito lindinha, a caixa. É um foguetinho. Mas sempre vem assim, ó. Com ele. Então vamos agora. Sempre quis fazer um vídeo desse. Fiz o sacralar e olha no que deu. Acho isso tão, tão, blé. Tão, YouTube. Eu penso que não estou comendo. Tive um negócio nada a ver. Que eu não vou gostar. Vamos lá. Já tô vendo que as três estão aqui, ó. Vou puxar uma. Primeira camisa. Gente, que camisa maravilhosa é ela. Linda, 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 linda. Gente, é cheirosa demais. Olha. Que salgado. I'm not, obrigada. Ai, eu tô tão apaixonada. Graças a Deus. Vitória do povo de Deus. Uma vitória pro povo de Deus. Uma vitória pro povo de Deus. Segura a camisa. Tô comendo, tô comendo, tô comendo. Gente, olha essa. Toda a galera dos Chaves. Não é uma coisa que... Ai, eu assistia muito. Eu assistia muito na criança. Mas não é uma coisa que eu viaja, a pessoa, não. Mas eu achei que eu ia chegar. Temos duas vitórias aí, hein? Temos duas vitórias em igreja. Última camisa para ver se vão se deixar com chave de ouro. A gente é mentiroso. Mentira. Se for o que eu estou pensando, eu tinha marcado no site lá, dado um... Eles chamam de IE. Como você gosta de uma camisa, você marca um IE nelas. Eu tinha marcado um IE nelas, porque eu falei, na próxima vez eu vou comprar ela. Vou comprar essa camisa. Tô descansando. Meu Deus do céu. Olha, tá fechada ainda. Mas eu acho que é a minha. Sai demônio. Sai demônio. É muita minha cara. Ah, não é. Muito bem. Recebi duas não sou obrigada. Ah, não gostei muito. Aqui. Não sou obrigada. Terceira camisa. Tudo bem. Vai. Tudo bem. Vai. Ai, 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 ai. Temos que saber brincar, né? Gente, essas foram as três camisas. Com certeza a que eu mais amei foi a inglês. I'm not obrigada. Amei muito essa. Amei muito essa. Fiquei muito feliz mesmo. Essa aqui eu vou usar nas horas vagas, né? Nas horas que essa aqui estiver suja, eu uso essa aqui. Mas eu sempre acho legal, porque eu acho que a graça da brincadeira é se você descobrir o que você vai receber. Eu gostei. Ainda bem que não veio nada. Tipo, nada, 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 nada. Porque eu gosto de unicórnios. Eu queria que não viesse em duas. Eu não sou obrigada em bandão. Poxa, bandão. Caraca. Mas não tem problema. É uma minha experiência. Eu tava muito ansiosa pra abrir. Eu queria muito abrir com vocês. Parece uma coisa orgânica. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês visitem a banda. Ou vocês podem fazer as lojas de vocês. Vamos, vamos povoar este mundo de camisetas. Porque eu sou muito fã de camisetas. Eu gosto. Se eu pudesse, eu só saia de camiseta. E de calça disso. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de um formato diferente. Uma coisa que eu nunca trouxe aqui pro canal. Até porque eu nunca tinha feito esse negócio de camiseta. Vai que um dia eu compro de novo. E a gente faz um vídeo desse like no vídeo. Comenta aí aqui embaixo pra ver se você gostou desse vídeo. pra poder fazer mais outras coisas assim de compras no escuro. Eu adorei. Achei muito diferente. Não esquece de curtir. De compartilhar. De se inscrever aqui no canal. E de me seguir nas redes sociais. Porque eu vou estar esperando vocês por lá. Que a gente começa bastante. Tá bom? Beijo com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.